Quando Deus tem uma obra na vida da gente, Ele conversa conosco. É fato, irmão. Jesus existe. Se a gente crê e confia, Ele faz através da gente a grande obra. Vem? Aí o pastor olhou e falou, ah, é essa mesmo que eu vou cantar a próxima? Aleluia! Pode colocar pra mim. Aleluia! 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 É, tá certo. É assim. Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória! 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 Aleluia! 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 Relevo os meus olhos para os montes de onde vem, o socorro pra minha alma descansar. Glória a Deus! Glória a Deus! Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma anseia e depende de ti, vem nos trocar. Glória a Deus! Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim com o seu poder. Glória a Deus! Glória a Deus! Kommando a Deus! Glória a Deus! A Phil Proper Oh, aleluia, glória ao rei, glória a Deus, que eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro para as nossas almas. Irmão, descansar e confiar e aguardar, ele não, ele não, ele não deixa perecer, ele não deixa para trás, ele não deixa, irmão, nenhuma palavra no vento, ele promete, ele põe. Se você quiser, irmão, receber da glória e até a rapaz aqui, levante ao salto e receba. Eu faço em mim, toca em mim, toca em mim, Senhor, toca em mim, Senhor, toca na igreja, Pai, toca aqui. Ele é Deus, ele é rei, ele é Pai, Pai, Pai. Ele vai te tocar, te tocar, te tocar, te tocar, te tocar, te curar, te renovar, te restaurar. E me acrescentar e dar salto. E eu sou a Deus, meu Deus, que eu飼arlo, te encar Deus, Ele tem vitória, Ele faz, se você permanecer fiel, Ele faz, Ele ponte, Ele é grande. Aleluia ao Rei, te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua compaixão, Ele é grande, Ele é Deus, Ele é o nosso melhor amigo, Ele toca em nós. Oh, glória, oh, glória, você pode visitar.